Oi, a RX 6600 vem reinando aqui no mercado brasileiro Pelo seu preço que é muito atrativo Principalmente quando a gente leva em conta o desempenho que ela entrega Se você procura uma placa que vai rodar todos os seus jogos Com uma ótima qualidade gráfica por um preço justo Mas ainda tá em dúvida se a RX 6600 é a placa certa Esse vídeo aqui é pra você Galera, eu sou o Lionel e no vídeo de hoje vamos ver tudo sobre essa placa de vídeo espetacular E ver o desempenho dela nos jogos Então se você já foi de casa, deixe seu like no começo do vídeo Se é sua primeira vez aqui, assiste ao vídeo Se você gostar, deixa o like lá no final E vamos ver o porquê da RX 6600 ser uma placa tão boa A RX 6600 é uma placa de vídeo lançada pela AMD em outubro de 2021 Produzida no processo de 7 nanômetros Que ajuda a fornecer uma eficiência energética e melhor desempenho da placa de vídeo Sua GPU, a NAV23XL, construída sobre a arquitetura RDNA 2.0 Já suporta o DirectX 12 Ultimate O que garante que a placa rode todos os jogos modernos Além de garantir suporte pro ray tracing de hardware nos jogos que permitam essa função Ela possui 1.792 núcleos de processamento Oferecendo boa capacidade pra lidar com os jogos atuais e tarefas gráficas mais intensas Tendo um clock base de 1.625 MHz, podendo atingir 2.491 em modo Boost A RX 6600 conta com 8 GB de VRAM Já com tecnologia de ADS6 com largura de banda de 128 bits Essa construção da placa permite que ela execute jogos em 1080p de forma muito eficiente Podendo até mesmo beliscar 1.440p Entregando um ótimo desempenho como a gente vai ver daqui a pouco nos testes Em relação ao consumo de energia, a RX 6600 graças a sua excelente construção Possui um TDP de 132W Não necessitando de uma fonte de alimentação muito potente pra alimentar ela Além de ser uma placa relativamente fria Que não vai de fato trazer preocupações em relação ao aquecimento A RX 6600 funciona bem com a maioria dos processadores de placas mais modernas E não vai ser problema utilizar ela com plataformas mais antigas Porém prezando pelo equilíbrio entre placa de vídeo e processador Pra evitar qualquer tipo de gargalo Com um desempenho semelhante ao da RTX 2060 Super e da 2070 A RX 6600 tem em seu grande ponto positivo seu preço Os R$ 1.200,00 geralmente pagos por ela Acaba sendo um valor bem justo pelo potencial que essa prática entrega Eu recomendo vocês ficarem de olho no site da Terabyte Que geralmente é o lugar mais em conta pra comprar a RX 6600 Não é propaganda, eu gostaria muito que fosse Mas recentemente teve a RX 6600 lá por R$ 1.000,00 O que é um excelente preço Eu vou deixar o link dela aqui na descrição Caso vocês queiram comprar E aproveitando que a gente tá falando de compras É sempre bom economizar né Então eu vou deixar aqui pra vocês a indicação do Cuponomia Que aplica cupom e dá cashback nas nossas compras Eu vou deixar um link na descrição ali também pra você criar a sua conta E criando a conta por ele você já começa com o Sincão lá na sua conta Bom rapaziada, agora que a gente já sabe um pouco mais Essa placa de vídeo sensacional Vamos ver como ela se sai aqui nos jogos Mas antes disso, se você estiver gostando do vídeo Se inscreve aí no canal Ativa o sininho e comenta qualquer dúvida Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante E ajude a levar o vídeo pra mais pessoas Tchau 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 O que é isso? Beleza. 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 Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Droga! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau! Vamos. Tem que cuidar esse degrau. Vamos descer. E agora? Cuidado. Eu queria ver o Wraith fazer isso. Já era agora. Eu vou pegar o Wraith. Ah, pute roca, não, não, não! Wow! Consegui. Agora sim. Conseguiu. O que encontrou? Drake? O quê? Limpar o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não consegui achar. Tem certeza? Procurou um lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás. Merda. Ok, boy. Vamos lá. E aí Tchau. Just give me a minute, boy. Tchau. Tchau.